Radade, pessoal, brigou com o Caio e foi expulso do programa agora após a dinâmica. Como assim? Vamos entender tudinho após a vinheta. Pra quem acompanhou, gente, a grande conquista, pessoal, deste domingo. Aconteceu, gente, ali um barraco muito feio entre Caio e João Radade, com possível expulsão, gente. Como assim? Pois bem, gente, hoje aconteceu, então, mais uma dinâmica, né, gente, da Record, televisão. No programa, né, gente, ali, envolvendo os participantes, como de costume sempre acontecer nos domingos. Que não é sempre, né, gente, aí, exibido pela emissora, pessoal. É um programa, ali, um conteúdo, então, uma dinâmica gravada, né, gente. Mas alguns telespectadores que estavam acompanhando, gente, nessa dinâmica do Faro, o Caio e Radade, protagonizaram um grande barraco e houve até uma agressão ali, gente. Então, né, pessoal, pra quem não sabe, aí, uma intensa discussão marcou a grande conquista, gente. Com o Fisto aí, né, pessoal, como também, pessoal, dita como a maior barraco, maior barraco até o momento dentro do reality. Pois bem, gente, essa briga aconteceu após a dinâmica, aí, pessoal, do Faro e Radade, então, protagonizaram um embate sobre os apontamentos feitos dentro do evento, gente. Caio expressou sua insatisfação com o rumo das discussões, afirmando, a pauta é a minha, meu parceiro. Se eles pegarem algum tipo de pauta que não é deles, eu passo a compartilhar. Eu posso fazer tudo e compartilhar o que não concordo. Disse, disparou aí, né, gente, o Caio na cara do Radade, que não perdeu também o Radade e também criticou e detonou ele também. Radade, então, o João Radade defendeu na sua posição, declarando assim, gente. Você pode compartilhar o que quiser. Meu apontamento foi justamente esse. Se você não entendeu, meu apontamento foi sobre as pessoas sendo influenciadas e eu apontei a pessoa influenciada jogou isto, Radade, na cara de Caio. A discussão, pessoal, continuou com Radade rebatendo. Caio manteve a sua posição, enfatizando assim. Há coisas no seu jogo, Radade, que acontecem e eu vou apontar sim. Isso faz parte do jogo, é minha visão. Quer discordar? Discorda. Mas não tente me convencer, disse Caio. Então foi nesse momento e não, né, pessoal, que os dois começaram a bater boca, chegaram bastante perto. Mas as imagens, como podemos ver, sempre acontecem quando tem muitos barracos, foram cortadas, né, gente. Mas quem estava acompanhando em outras câmeras aí no Play Plus percebeu que houve uma movimentação muito grande ali por parte de alguns que protegem, né, gente. Ali os participantes, os ninjas estavam em próximo e foram, então, acionados para tentar, né, gente, aí separar estes dois que estavam brigando muito, pessoal. Parece que houve uma pegação de mão ali, um empurrão, um encostou a mão no outro, bateu no outro. Não se sabe até o momento, gente. Vamos saber nessa edição desta noite, né, pessoal, na edição desta noite no programa Grande Conquista e na Record, que vai ao ar às 10 horas, né, gente. Então vamos conferir, né, gente, mais tarde se houve uma expulsão mesmo ou se não houve, né, gente. Mas sabemos que estes dois participantes não se dão bem dentro do jogo. Não é a primeira vez, né, gente, que eles discutem. Principalmente Haddad não baixa a cabeça, ele sempre está indo para cima no embate, nunca fica quieto, né, pessoal, vai para cima mesmo, fala o que tem que fazer, falar, na verdade, argumenta bastante. Mesmo assim, é o Caio também, né, pessoal, ele sempre está indo para cima também disso tudo aí, né, pessoal. Vale lembrar também, né, pessoal, outra notícia aqui da Grande Conquista, pessoal, relacionada também, que levou, né, pessoal, a esse embate dos dois sobre a dinâmica da mansão, né, pessoal. O dono da mansão agora é Guipa e ele reclamou, pessoal, dos rumos de A Grande Conquista 2. Larga a mão, disse ele, pessoal. Isso porque, né, pessoal, algumas pessoas que estão acompanhando, viu esse distanciamento do Guipa com o Haddad. Principalmente, né, pessoal, quem está acompanhando aí de perto, mais o reality, viu que o Guipa está falando mal, né, pessoal, do Haddad pelas costas, gente. E sempre está ali junto com ele, conversando, abraçando, sempre está perto dele, se mostrando um bom amigo. Mas alguns telespectadores notaram, né, gente, que ele vem falando muito mal aí do João Haddad pelas costas. E muitas pessoas não estão gostando disso, né, gente. Vale lembrar que, quando tem amizade assim, né, gente, eles acabam esquecendo que tem câmeras. Então, ele já falou várias vezes do João Haddad, falou que ele é muito vitimista, que tem umas brigas que ele não entende, e acaba ficando do lado, né, do lado contrário da briga entre o João Haddad e outro participante, né, pessoal. Muitas pessoas estão taxando aí, né, o Guipa de falso desde o início do programa, gente. Agora, daqui a pouco, né, pessoal, vamos ver mais sobre tudo isso no programa. E falando, pessoal, do Guipa e João Haddad, né, gente, os dois tiveram uma pequena discussão. Um não entendeu o outro, né, porque tentou defender outra pessoa também. O Guipa ficou decepcionado, principalmente com os colegas de confinamento, após mais uma dinâmica do apontamento da Grande Conquista. O dono da mansão, né, ele que é o dono da mansão, né, pessoal, o dono da mansão é o Guipa, ao lado da dona Geni Groswaski, é aquela mulher que não faz nada, fica só na cozinha. Então, nessa semana, gente, o apresentador reclamou dos rumos, né, da competição. Estou começando a largar a mão do jogo de Cielha, e, gente, o Guipa falou isso, pessoal. Então, muitas pessoas estão comentando, né, gente, que ele está falando isso, principalmente do João Haddad. Ele diz que está largando a mão de algumas pessoas no jogo. No quarto, né, gente, com outros conquisteiros, o comunicador desabafou sobre acusações feitas na atividade do Hora do Faro. Eu fico a semana inteira pensando o que eu vou falar sobre o jogo. Aí, escuto o negócio ontem que faz todo sentido para o jogo. Como eu estou competindo com a dona Geni, sendo que já vou perder, estou trazendo o jogo. Aí, vira segundo plano, porque é só história triste. Que show-se aí, gente, aí o Guipa, pessoal. Então, reclamando de alguns participantes dentro do jogo. A Tati Pink, que estava ali próximo, aproveitou para citar os comentários que ele fez sobre a postura dela durante a dinâmica. Ela disse assim, vocês falam que eu tenho falta de comprometimento com o jogo e isso é só para me desestabilizar. Ou é porque a pessoa pensa que eu não jogo mesmo? Questionou ela também ali, né, pessoal, para o Guipa. E vocês, gente, acham que o Guipa vai mais para frente? Como ele está indo o jogo dele? Se vocês gostam dele também, comente aqui abaixo. Queremos saber a opinião de vocês em relação a esse participante que vem dando o que falar, né? Com essas polêmicas, essas falas que ele fala dentro do programa e acaba viralizando aqui fora também. E também, né, pessoal, sobre esse distanciamento aí do Guipa com o João Haddad, né? A gente sabe que eles estavam sempre juntos e agora o Guipa resolveu, então, falar mal dele pelas costas. Se a gente quer saber a opinião de vocês também sobre isso, deixa aqui nos comentários. E se houver expulsão mesmo, né, gente, eu trago para vocês aqui a qualquer momento em nosso canal. Fico por aqui e até o próximo vídeo.